Olha, a Comissão Especial da Reforma Política aprovou mudanças no sistema eleitoral, o chamado Distritão. Com a adoção do Distritão, a eleição de deputados e vereadores passaria a ser majoritária, ou seja, os mais votados em cada estado ou município seriam eleitos, independentemente dos resultados dos seus partidos. O sistema que torna, por exemplo, o estado de Rondônia num distrito só, num grande distrito, onde os parlamentares que estarão disputando, por exemplo, o deputado estadual ou o deputado federal, eles seriam eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, aquele que chegar na frente é que ganha a eleição. Outra mudança seria os chamados puxadores de voto, que não teriam mais influência no tamanho das bancadas de seus partidos, levando junto candidatos com menos votos. Por outro lado, o modelo favorece candidatos mais conhecidos e com mais recursos financeiros. Por isso, beneficia parlamentares que concorrem à reeleição. Um tema que está sendo discutido lá também, por exemplo, é a extinção do mandato vitalício para os ministros de tribunais superiores, por exemplo, do STF, se ficaria com um mandato de 10 anos. Isso, penso eu, que pode passar, vai haver uma discussão sobre isso, mas certamente já não é uma questão da reforma eleitoral e política, propriamente dito, mas tem muitos políticos que entendem que esses cargos de tribunais superiores não podem ser mais vitalícios, e sim com o mandato de 10 anos. Para que a mudança aprovada na comissão entre efetivamente em vigor na próxima eleição, será necessário alcançar 308 votos entre os 513 deputados, e 49 votos entre os 81 senadores em duas votações em cada casa, até o dia 7 de outubro. Então, o Distritão, na verdade, a meu sentir, é uma anomalia de um sistema eleitoral, que hoje é empregado em 3 ou 4 países do mundo que não tem nenhum sistema democrático, Afeganistão, por exemplo, Jordânia, e que não reflete a realidade, não é condizente com a nossa realidade. Seria um retrocesso, seria voltar para uma situação muito pior. Olha, nós tivemos reforma política, ou reforminha política, ou como gosta de dizer o Sérgio Pires, ao invés de ser uma reforma, um puxadinho, né? Puxadinho. Em 2011, em 2013, em 2015 e agora em 2017. E de puxadinho em puxadinho, a gente vai levando. E eles vão nos levando no bico também, porque não se faz efetivamente a grande reforma política que é necessária. E mais importante, ou se ouvir as bases, ou se ouvir a população, o que que o povo efetivamente pensa de uma eleição, como é que o eleitor quer votar, como é que ele gostaria que fosse. Mas, tinha que ouvir mais. E aí se começa a ler na imprensa, que se quer, na verdade, fazer esse tal de puxadinho, que não é reforma, para se perpetrar no poder, para continuar no poder, quem já está lá. Enfim. Às vezes, não é bem assim. Mas, que vai facilitar quem está, pelo menos pelo que está sendo dito aí, vai facilitar quem está no poder, quem está na mídia, quem tem mandato. E mais, por exemplo, o desaparecimento, e muita gente questiona isso, eu sei que o eleitor gosta, eu quero que o mais votado se eleja, e o segundo mais votado também, e o terceiro mais votado. Só que é o seguinte, a chance de surgirem novas lideranças, praticamente se tornam nulas. A eleição proporcional, justamente é para isso, para dar o direito à minoria. A que pequenos partidos, com gente boa também, possam colocar gente do Congresso Nacional, para nos representar. Ah, mas o cara fez só 10 mil votos, enquanto o outro fez 30. O número de votos, claro que mostra o apoio popular, mas não diz quem é melhor que o outro. Não é verdade? Quem tem mais dinheiro, nem sempre, aliás, não é que nem sempre, quem tem mais dinheiro, não quer dizer que é melhor do que quem tem menos dinheiro. Quem tem mais votos, agora sim, nem sempre, né, é melhor do que quem tem pouco voto. Então, é preciso que se tenha muita prudência nessa mudança que vai se fazer aí, mais essa mini reforma, vamos dizer assim, e vamos esperar. E o importante é as pessoas se posicionarem. Cada um que tem o seu deputado, ligue para ele e diga, olha, eu gostaria que você caminhasse nessa direção, porque senão... Bom, agora, detalhe importante, importantíssimo esse detalhe, para você que é eleitor, para você que é cidadão, para você que ama esse país, para você que ama a sua família, porque é da política, os resultados vêm para a vida de cada um. Então, preste atenção. Nesse momento, não adianta manter do jeito que está, não adianta fazer uma pequena reforma, não adianta fazer uma grande reforma, não adianta fazer a reforma dos sonhos, se nós, eleitores, não nos conscientizarmos da maneira que nós temos que encarar uma eleição, de analisar quem efetivamente pode ser uma pessoa que vá somar na vida pública nacional. Ou seja nacional, seja municipal, não importa. É o eleitor que tem que mudar, fundamentalmente. E lembrando sempre, que nós não estamos elegendo alienígenas, nós não estamos elegendo pessoas que vêm de Marte, de Lua, de Vênus, de Júpiter, de Plutão, nós estamos elegendo gente do nosso meio, pessoas iguais a nós, o que pelo menos deveriam ser. Saem do meio de nós, saem do meio da população, saem do meio do povo. Então não adianta dizer, porque eles são assim, não. Eles são pessoas saídas do meio de nós. Ah, mas eles são diferentes, porque fomos nós que os colocamos lá. Depois, não adianta chorar. Legenda por Sônia Ruberti